Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites do dia 8 de abril de 2019. Amanhã que é dia do camelo, é dia do peru e também o dia da águia. Hoje dia do carneiro, da águia e do porco. O carneiro mais a águia mascou. Mas eu e minha amiga Janaína Silva ganhamos ainda 570. Foi o que nós passamos ontem. Foi o que deu para salvar o dia. Essa eu joguei hoje 50 centavos nela ao quinto. Aí deu para ganhar 65 reais. Então pelo menos o domingão não foi de preju. Não é isso? Muito bem. E vamos aí às viradinhas então aí de amanhã. Lembrando aí a todos aí que... Tem muita gente ainda que não sabe ainda que os resultados daqui de juiz de fora a gente passa lá na sessão de comunidade aí do canal, né? Então o pessoal fica ligado aí nas viradinhas. Beleza? E aquelas pessoas que estão começando agora, que tem muita gente novata aí de novo aí no canal. É só descer aí no canal aí nos envios populares, que a maioria dos vídeos mais antigos aí de 2 anos para cá é tudo de ensinamento aí para você poder ficar o bicho. Beleza? Aproveita também aí nesse esquema aí e dá uma olhadinha se você realmente está inscrito no canal, porque eu mesmo já saí de um monte de canal aí e depois tem que ativar o sininho de novo para poder receber notificação. Então, eu não sei o que está acontecendo, que muita gente saindo do canal assim, sem querer sair, né? Mas fazer o que, né? Então é bom você dar uma vasculhada aí direitinho, ver se realmente você está inscrito no canal. Beleza? E dá aí seu joinha aí, ó. Faça aí seu comentário. E um abraço especial aí a toda a galera aí da comunidade zoológica, que tem bastante canal agora, né? São 100 canais aí, então não está dando nem chance aí para o pessoal sonhar. Não é isso? Um abraço aí para o meu amigo Japa também, que está na pescaria, né? Minha amiga Sônia também, que está lá no sítio do irmão dela, tranquila, tomando uma tchutchuca. Água de poço, pessoal. Então vamos aí às viradinhas da manhã, né? Aqui, ó, deu 0,63, então dá a 306 da águia e a 630 do camelo. Aqui, ó, 7,67, essa dá a 6,77 do peru. 117, essa dá a 1,77 do peru. Aqui, ó, 0,61, essa dá a 1,06 da águia. Aqui, ó, 9,17, 1,79 aí do peru. 0,68, dá 3 inversão, né? 806 da águia, 608 da águia e 680 do peru. Aqui, ó, 5,57, essa dá a 5,77 do peru. Aqui, ó, 5,70, essa foi a que nós ganhamos, né? Salvou a pata. Então dá a 507,705 da águia. Aqui, 970, essa dá a 907 da águia e também a 0,79 do peru. Tá bom ter ganhado essa aqui, ó, danadinha. Hoje eu fui almoçar lá na minha sogra, lá é o número, lá é 364. Brincadeira. Mas tá bom, deixa rolar. Com as dezenas dominantes amanhã, 0,880, 8800. Os bichos do dia, camelo, águia, peru, tigre e vaca. Tá aí algumas milhares pro opa, joga invertido. Hoje na duque aí deu a 0,808, né? Teve gente aí comentando que ganhou. Tá bom. E essas daí são as centenas. Não esqueça de dar o joinha. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos aí. Camelo, águia, peru, leão, urso e o carneiro. Beleza? Então esses aí são os palpites, então, para o dia 8. Tomara que amanhã a gente já começa no talo, né? Forte abraço aí a todos aí. Um ótimo domingão a todos aí, ó. Céu bonita, tá bonita aqui hoje. E boa sorte!